No vídeo de hoje falaremos do mercado para caças F-16 que continuam agitado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos divulgou em junho de 2024 um grande passo nos negócios para seus caças F-16. O chamando de os F-16 mais avançados já disponibilizados para aliados e parceiros mais próximos. O Brasil está estudando comprar caças F-16, mas não são esses que os Estados Unidos citaram, e sim são aeronaves de segunda mão, um total de 24 caças de combate. A menção dos Estados Unidos sobre os F-16 mais avançados no mundo se refere a negócios com a Turquia. A força aérea do país está fechando a compra de 40 caças F-16 novos, esses saindo de fábrica com tecnologias atuais, sendo os F-16 mais modernos existentes hoje. O negócio entre os Estados Unidos e a Turquia ronda um impressionante 23 bilhões de euros. Esse valor incluirá 40 caças ultra-novos F-16, tal como a atualização da frota de caças no mesmo modelo da Força Aérea Turca, frota essa que corresponde hoje a 79 caças F-16. Os caças F-16 a saírem de fábrica são do padrão Bloke 70-72, aeronaves designadas de quarta geração com radares, sistemas eletrônicos, três telas no cockpit, entre outros equipamentos modernos. Os caças que a fábrica estuda comprar vão passar por atualizações de software, porém não se comparam com esse F-16 Bloke 70-72. O caça F-16 é produzido desde 1973 até a presente data, com várias versões existentes produzidas pela General Dynamics e pela Lockheed Martin. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais! Tchau! 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 Tchau!